E até seria bom também tu explicar A história desse bordão Tem cerveja aí, porque eu acho que muitas pessoas tem curiosidade Rapaz, você sabe que eu sempre gostei De tomar uma, né? E eu tinha meu guitarrista Que eu lhe falei, do Gaspazinho Nós dois juntos, era bagunça Ele tocando guitarra Eu no teclado, nós pau Tocando e... E nisso aí ele gritava, né? Tem cerveja aí Comigo, eu falava, ele tá gelado Ele sabe brincadeira nossa, porra Resenhando Como é o nome dele? E nisso aí, a gente falando essas coisas no palco, essa brincadeira A galera começou a gritar, tem cerveja aí Na Santa Luzia, já falava isso, porra E ele que falava mais isso, Nandinho Depois que ele Tá morando nos Estados Unidos hoje E depois que eu vim gravar Eu falei, rapaz, é que eu procurando um bordão Pra mim, né? Sempre que eu lhe treino de bordão, eu falei, tem que ter um bordão O cantor Tem que ter um bordão, porque aí fica A sua, né? A sua marca E isso eu procurando Vai, tem cerveja aí Comecei a gravar no meu CDzinho que eu gravava lá ao vivo, né? Brincando Eu metia, tem cerveja aí Nunca eu gravei Com Bracite Tá em CDB recordes Eu meti, tem cerveja aí E depois desse CD que empolgou Caiu na boca, caiu na graça do povo E hoje tu já se encontrou, Nandinho, depois disso Pra tu falar sobre esse meu nome Eu rei, eu rei, eu rei Aquela resenha que era nossa Eu falo, Nandinho, ó Aquela resenha nossa tá estourada aqui E ele fala o quê? Ele, eu tô vendo aqui Chegou aqui já Chegou lá já, viu? Eu acho que o mais interessante disso, pô É que, embora tu com todo o reconhecimento Tu não esquece essa galera das antigas Não, pô, isso é pouco, Zé Não, tem que deixar A galera que veio de baixo com nós A gente tem que dar valor, pô E aí